O melhor do mundo, como guia por alguns instantes, pra mim foi a realização de um sonho. Eu sempre quis conhecê-lo, é um atleta que eu respeito muito. Eu perguntei pra ele se ele enxergava e falei, então tá, você enxerga e eu corro. O melhor do mundo, como guia por alguns instantes, pra mim foi a realização de um sonho.